Embaixadores e embaixadoras da liberdade, estou de volta e hoje eu vou falar sobre 6 princípios de riqueza da maior empresa do mundo, pelo menos no segmento. 6 princípios de riqueza da maior empresa do mundo, 6 princípios de riqueza de uma empresa trilionária em reais, multibilionária em dólares. Hoje, pegue papel, pegue caneta, comece a anotar, porque eu tenho a mais absoluta certeza que você vai conseguir aplicar isso aí na sua vida. Se ligou no movimento? Então, tema da live de hoje, 7 princípios de riqueza da maior empresa do mundo. Anota aí. E não é chutando, Renato, não é chutando o doutor Marcos Henrique, vou falar aqui baseado naquilo que o próprio Jeff Bezos fala. Não, de lá para cá. Lá para cá. De novo. Lá para cá. Fica mais legal. Falei isso. Porque lá não ficou legal, não. Baixe para cima, fica mais forte e tal. Senhores, ó, seguinte. Já anota aí para você dar uma aquecida na sua mente. Você que está chegando agora, ó. Você que está chegando agora, já anota aí. Não adianta estar perto do mover se você não se move. Então, chegou nessa live aqui, já se prepare para você se movimentar. Já se prepare para você se movimentar. Ei, já anota para mim também assim, ó. Prioridade gera produtividade. Então, você quer ter um dia extraordinário hoje? Aprenda uma parada. Cara, priorização. 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 Você quer outra coisa para você ter um dia extraordinário hoje? Seja anormal. Seja anormal para viver o sobrenatural. Vou repetir para você. Seja anormal para viver o sobrenatural. Acredite. São os anormais que mudam o mundo. Pessoas normais, Guilherme, pessoas normais, André Soares, elas não mudam nada. Pessoas normais, elas serão esquecidas tão logo morram. Talvez você pode até ter o título de um pai legal, você pode até ter o título de uma pessoa gente boa. Mas tão logo que você morra, a sua história será esquecida. Por quê? Porque você foi uma pessoa normal. A grande verdade é que apenas os anormais se eternizam. Apenas os anormais mudam a história. Por quê, senhores? Porque os anormais fazem coisas não tradicionais. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, se você quer ser uma pessoa que impacta, prepare-se para fazer coisas anormais. Ainda que hoje você seja considerado uma pessoa normal, entenda? Faça coisas anormais. Porque essas coisas, essas atitudes anormais, elas colocarão você no contexto das pessoas extraordinárias. Mas, se liga, é justamente fazendo o anormal que você vai viver o sobrenatural. Se ligou no movimento? Então, assim, talvez você quer ter uma empresa, talvez você quer ser um mentor, talvez você quer fazer coisas extraordinárias. Deixa eu dizer uma coisa. Você tem que fazer coisas anormais. Querido, é o anormal que gera o sobrenatural. O conselho que eu te dou logo de cara, se aproveitar essa live aqui, é, cara, seja anormal. Seja anormal para viver o sobrenatural. Então, vou repetir, seja anormal para viver o sobrenatural. Eu estava refletindo, eu estava refletindo. Coloca esse tema aqui para mim, por favor, Wesley. Está escrito aqui. Eu coloquei. Eu não vi. É, ó, presta atenção. É, esse dia, eu estava lembrando que eu viajei para 14 países nos últimos 15 meses. É algo bacana. Mas, você só consegue isso se você fizer coisas anormais. Não interessa se você é rico, pobre ou médio. Só consegue isso se você fizer coisas que são fora do padrão. Coisas anormais. É, e um dos lugares que eu mais curti foi Zurique, na Suíça. Ô, Tatiane, espinha. Um dos lugares mais bacanas, mais tops, foi a Suíça. Especificamente Zurique. Uma das maiores sensações de liberdade que eu tive foi pegar um patinete. Se liga. É, foi pegar um patinete. E eu com um, minha esposa, com outro. É, e nós fomos em direção à Casa do Chocolate, lá em Zurique. Cara, que sensação de liberdade foi aquela. Andar de patinete. Andar de patinete. Em Zurique, em Zurique, na Suíça. Cara, foi muito top. Ou pegar um super iate e chegar nas águas de forma inteira. Na, em Ibiza, na Espanha. Ou visitar a Catedral Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha. Cara, foi uma coisa, assim, simplesmente surreal. Esquiar no Chile, agora, juntamente com os meus dois filhos e alguns amigos, também foi algo completamente fora do comum. Completamente fora da caixa. Foi muito legal. Então, ontem, terça-feira, por exemplo, eu comecei o dia fazendo uma live, depois eu fui jogar um tênis. Depois de jogar um tênis, eu fui almoçar. Depois de almoçar, eu fui malhar. Depois de malhar, fui dar uma corridinha e depois emendei para um churrasco. Numa terça-feira. Aí, algumas pessoas falaram assim, cara, você não trabalha, não? Falei, trabalho? Porque esse é meu trabalho, me divertir. Cuidar da minha vida, cuidar da minha família. E, sinceramente, você que está me assistindo aqui, precisa entender que dentro do padrão que você vive, você não vai fazer nada diferente. Nada. Andando com a maioria de idiotas que você, querendo ou não, anda, também nada vai acontecer. Nada. Porque, querido, novas, novas, novos resultados exigem novas ações. Novos resultados exigem novas mesas. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Tem alguém aqui que gostaria de faturar mais? Todos os dias, das 21 horas às 22 da noite. Começamos antes de ontem, hoje vai ser o terceiro dia. Eu estou em um movimento chamado movimento F10X, que é fature 10 vezes mais. Aí, eu vou aproveitar para perguntar aqui na live da manhã também. Vocês gostariam de faturar mais? Traz um cafezinho, por favor. Vocês gostariam de faturar mais? Sei ou não, gente? Eu não gostaria. Eu vou faturar mais. Quem gostaria de faturar 10 vezes mais? Escreva aí 10X. Quero começar o e-commerce, mas sempre desisto. Quem quer de verdade? Quem quer de verdade? Se você quer faturar 10 vezes mais, você está no lugar certo. Vou soltar algumas coisas aqui importantes para você. Olha o Thiago aí. Raquel. Se você quer faturar 10 vezes mais, se você quer criar algo poderoso, pega o papel e o caneta aí. Para você anotar algumas coisas que eu vou falar aqui. Nem tudo você já vai conseguir aplicar hoje. Mas, às vezes, só uma coisa que eu vou falar aqui, já vai ser poderoso para você aplicar na sua vida aí. Então, fica ligado. Já pega essa live aí, manda pelo menos para 21 pessoas. E fala para mim assim, decolei 21. Olha lá o Paulo, já decolei 21 aqui. Primeira coisa, primeiro princípio de riqueza da maior empresa do mundo na área. Presta atenção. Rol, robe o golfe aí. Fala, querido. Esse aí é bravo no golfe. Afro Maria. Você está louco. Vou aí jogar assim, irmão. Primeiro é assim, modelo de negócio obcecado pelo cliente. Primeiro princípio. Modelo de negócio obcecado pelo cliente. Você quer ter uma empresa que fature 10 vezes mais, 20 vezes mais? Ou quer criar uma empresa? Primeiro princípio. Anota aí. Modelo de negócio. Não é que gosta do cliente. Não é que gosta do cliente. É que é obcecado pelo cliente. Escuta o que eu estou te falando, porque o que eu vou te falar agora não é oba-oba. Dá uma coisinha para você ficar emocionado. 10 minutinhos. E depois não vai acontecer merda nenhuma. Estou falando de coisa que vai colocar dinheiro no seu bolso ainda hoje. Estou falando de coisa que pode gerar 50 mil por mês para a sua vida. 70 mil por mês. 100 mil por mês. 1 milhão por mês. Então, querido. Já anota a primeira coisa importante. Modelo de negócio obcecado pelo cliente. Explica melhor, Paulo, isso aí. Isso é o primeiro princípio. Querido, eu sei que você quer pensar em você quando você quer prosperar, quando você quer bater o seu primeiro milhão e tal. Sei que você quer pensar em você. Mas o grande segredo não é você pensar em você. O grande segredo, querido, é você pensar no seu cliente. O grande segredo é você pensar na pessoa que você vai atender. Quer ver só? Esses dias eu me aventurei. Eu falei, cara, estou disposto a pagar 100 mil reais, 10 mil reais para essa empresa aqui fazer tráfego para o nosso grupo. Estava disposto a pagar até mais, inclusive. E aí, eu falei para o cara. Falei, ó, seguinte, só que eu quero que já comece amanhã. A pessoa falou para mim assim, não, Paulo, amanhã não dá. Eu preciso de pelo menos uns sete dias para poder colocar esse negócio para rodar. Na hora, eu já pensei assim, quem não faz um dia, não faz uns sete. Tem tipo de coisa, cara, eu já olho mesmo. O cara não precisa de sete dias. Ele só precisa contar uma boa história para a cabeça dele, para inventar uma desculpa. E foi dito e feito. Sete dias se passaram e nada foi realizado. Aí, nessas horas, eu fico justamente pensando, cara, sabe por que você que está aqui me assistindo não fatura? Sabe por que você não prospera? Por que você não resolve o problema das outras pessoas? E por que você não resolve no tempo que as pessoas precisam que esse problema seja resolvido? Eu estava agora no Chile e se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, chama-se arrumar mala. Querido, eu não sei se você acha simples, se você gosta ou não, mas eu, Paulo Machado, não gosto de arrumar mala. Não gosto mesmo. Definitivamente é uma coisa que eu não tenho nem vontade de desenvolver. Acho uma bosta, uma perda de tempo. E, sinceramente, o que acontece? Se eu tiver essa pessoa simplesmente para poder arrumar mala para mim, você não está louco. Eu teria pagado mil, dois mil, três mil. Quando eu cheguei lá, eu falei, pá, eu deveria ter trazido o Wesley aqui só para arrumar e desarrumar a minha mala. Eu ia gastar uns sete, oito mil reais, dez mil reais devendo ele, mas valeria a pena. Olha só o tipo de coisa que eu estou disposto a pagar. Mas a grande verdade é que tem poucas pessoas querendo resolver esse e outros tipos de problema. Se você quer faturar mais, eu preciso que você entenda uma coisa aqui, querido. Não é sobre você. Eu sei que você está caçando, eu sei que você está caçando solução no dia de hoje. Mas eu vou te dar uma dica. Vocês querem uma sacada para vocês que começaram a faturar hoje? Se vocês querem, eu vou falar para vocês. Querido, para de caçar solução. Você tem que gostar é de problema, meu amigo. Escuta. Você tem que gostar é de problema. Pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso, elas aprenderam a caçar problemas. Problemas de alto valor. Escuta o que eu estou te falando. Problemas de alto valor. Ou problemas pequenos, porém escaláveis. Escuta o que eu estou te falando. Problemas de alto valor. E problemas escaláveis. Escuta. Problemas de alto valor. E problemas escaláveis. É mesmo, Paulo? É. Exatamente isso. Problemas de alto valor e problemas escaláveis. Se você quer faturar mais, você precisa, nesse momento, pensar assim, cara, qual que é o problema que eu poderia resolver pelo qual a pessoa me pagaria 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, 300 mil reais? Talvez você fale assim, não tem como eu bater um milhão de reais ainda esse ano? Tem. Mesmo que você não tenha um real, mesmo que você não invista em tráfego, mesmo que você não faça milhares de negócios. Se você, por exemplo, se você, por exemplo, escuta o que eu estou te falando. É... Olha só, Mariano. Se você, por exemplo, vender uma casa e ter dado meu condomínio de 50 milhões de reais, você ganha 3 milhões de reais de condição. Isso é um problema de alto valor. O detalhe é que vários de vocês estão envolvidos em soluções de problemas insignificantes. A grande verdade é que você não é, Tiago, do tamanho dos seus sonhos. Você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver. Como é que é, Paulo? É isso mesmo. Você não é do tamanho dos seus sonhos. Você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver. Se você quer faturar mais, você precisa ser uma pessoa que resolve mais problemas ou que resolve problemas diferentes. Abaixa um pouco essa música aí. Abaixa um pouco essa música aí. Querido, para você faturar mais, ou você resolve mais quantidade de problemas ou você resolve problemas de alto valor. Então, querido, problemas de alto valor ou problemas escaláveis. Anote aí. Problemas de alto valor ou problemas escaláveis. Esse nível de solução é que gera mais faturamento para a sua vida e que gera mais faturamento para qualquer empresa. Se ligou no movimento? Então, agora mesmo, começa a listar aí quais são os problemas que você pode resolver hoje. Inclusive, tem pessoas que nem estão, nem acordaram pensando em pagar para você alguma coisa. Mas pode ser que no final do dia elas te paguem. Como assim? Você vai ligar aí para o seu irmão e você sabe que o seu irmão precisa resolver um determinado problema. só que não tem ninguém para poder fazer por ele. Eu, por exemplo, tenho um problema lá em Brasília para poder resolver. Meus irmãos, algumas pessoas que eu conheço, elas poderiam resolver para mim, mas elas não resolvem. Então, mesmo não resolvem, não ganham dinheiro. Você entende? Então, assim, cara, quem que é a pessoa rica que você conhece? É a pessoa que resolve o problema. é a pessoa que resolve o problema. Eu ter um imóvel e não vender, mesmo querendo vender, isso é um problema para mim. Se você resolve esse problema, você recebe alguma parte disso. Você entende a parada? Uma pessoa está com depressão, aí o psicólogo ou um coach vai lá e faz alguma coisa, essa pessoa sai da depressão, pronto, o problema está resolvido. Senhores, não falta dinheiro no universo nunca vai faltar. O que falta são solucionadores de problema. Agora, você precisa decidir, se você quiser ficar rir, ser um solucionador de problemas de alto valor e ser um solucionador ou ser um solucionador de problemas escaláveis. Se você soluciona um problema de alto valor de 50 milhões, a venda de uma casa, venda de uma casa de 50 milhões de reais gera 3 milhões de reais de comissionamento para você. Então, eu te pergunto, o que você se envolve num monte de bosta? O que você se envolve num monte de merda? O que você se envolve nisso? Então, vamos lá. Eu posso prestar um serviço para você que, de repente, fatura de 50 mil reais ou eu posso prestar um serviço para empresas de 50 milhões de reais, 100 milhões de reais. Aliás, eu acabei de ter uma ideia aqui durante essa live. Wesley, pede para a Beatriz para a gente anotar quais os problemas que nós aqui podemos solucionar de empresas que faturam acima de 100 milhões de reais. Nós vamos começar hoje. A Kessy falou assim, não sei porque me envolvo só com coisas pequenas e problemas dos outros, mas tudo que não tem retorno, Paulo. Exato. É sobre isso. E aí, talvez, Kessy, você acha que resolver problemas não dá retorno. Não, é que você está resolvendo os problemas errados. É sobre isso que eu quero que você entenda. O que a Amazon faz? Ela tem um modelo de negócio obcecado pelo cliente. Presta atenção. Modelo de negócio obcecado pelo cliente. Mas que cliente? O cliente, certo. O cliente certo. Está cheio de mãe. Presta atenção. Está cheio de mãe. Escuta. Está cheio de mãe. Quem resolve o problema dos filhos, quem resolve o problema do pessoal da família não tem bosta nenhuma. Por quê? Porque está resolvendo o problema das pessoas erradas. A colega aqui falou, costuro roupas infantis, adultos e bolsas. Parece que está tudo misturado, tem que escolher só um. Primeira coisa, querido, se você costura roupas infantis, você falou assim, costuro, isso quer dizer que você faz isso. você está condenado à pobreza. Vou lançar um decreto aqui sobre sua vida. Está condenado a ser pobre. Você não vai enriquecer nunca porque você não consegue multiplicar horas fazendo essa bosta. É um trabalho novo, é um trabalho fantástico, tem algumas coisas que eu posso passar para você, mas é muito ruim porque você não consegue multiplicar suas horas. Sabe com a parada? Então, o que você tem que fazer a partir de hoje o que você tem que fazer a partir de agora? Você tem que buscar, primeira coisa, industrializar isso. Ou, quem sabe, você pode ensinar isso de forma escalável para outras pessoas. Por exemplo, nós temos aqui o Roby Golf. Ele é um excelente jogador de golfe. Extraordinário, pessoalmente, o melhor que eu já vi. Sabe o que acontece? Se ele ficar dando só essas aulas para o Pablo, para o Nézio, para mim, por mais que nós inclusive tenhamos grana, sabe o que acontece? Ó, ele não vai enriquecer com isso. Agora, vamos falar de problemas escaláveis. Se ele, de repente, é o cara que resolve o problema do Tiger Woods numa última tacada, aí, ele está resolvendo um problema de alto valor. ou, vamos pensar agora em problemas escaláveis. Se ele começa a ensinar na internet pessoas a jogarem golfe. Cara, 100 alunos por mês, cada um pagando mil reais, pronto, nós temos um cara que ganha 100 mil reais ensinando golfe. Você ligou no movimento? Paulo, então, o que você recomenda? Eu recomendo o seguinte, querido, seja obcecado pelo cliente, mas seja obcecado pelo cliente certo. Quem que é o cliente certo para efeito de enriquecimento? Aquele cliente, você vai resolver um problema de alto valor ou o problema escalável. Você quer ficar rico? Querido, anota, problemas de alto valor ou problemas escaláveis. Por que eu brinquei com a colega ali na costura de roupas? É porque, cara, eu sei o seguinte, que por mais que ela seja esforçada, ela vai trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. E eu sei que por mais que ela tenha uma máquina, ela não vai conseguir produzir muito. Então, ela tem que ter colaboradores ou ela tem que ter uma forma de industrializar isso. Se não, cara, eu já sei qual que é o final disso. Não tem como enriquecer desse jeito. Não tem como. Por que, senhores? vou falar para vocês. Porque enriquecimento exige uma parada chamada multiplicação de horas que a Amazon sabe usar muito bem. Anota aí, segundo princípio de riqueza da maior empresa do mundo. Multiplicação de horas. Anote aí, vai. Multiplicação de horas. Quantas horas vocês trabalham por dia aqui? Eu quero que vocês anotem para mim. Vai. Quantas horas vocês trabalham por dia? Fala aí para mim aqui. Quantas horas, gente? Primeiro princípio de riqueza, seja obcecado pelo cliente. Segundo, multiplicação de horas. Sem multiplicar horas, você não fica rico. O colega falou ali, 14 horas. A colega ali falou 6 horas. O Caso falou 9 horas. O Arajante falou 10 horas. Quem mais? Deixa eu ouvir. 12 horas. 12. o registro ali falou 16 horas. 6 horas. Eu faço o meu horário. Ô, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. 10 horas, 12 horas, 14 horas. Não tem como ficar rindo por isso, não. 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 nem se eu trabalhar 18 horas não tem como ficar rindo. É muito pouco. Demorei tempo para entender isso, mas é muito pouco. Por que que tem pessoas que na sua cabeça trabalham 10 horas e são ricas e outras trabalham inclusive 14 no santo? Por que que tem pessoas e Bruno, olha quando eu decidi já era 6 horas para ter te chamado depois. Mas pode ficar tranquilo irmão que eu vou te chamar no próximo. Querido, deixa eu explicar por que que tem pessoas que trabalham 6 horas na sua cabeça e são ricas e outras que trabalham 18 e não são. Vou te explicar agora. demorei muito tempo para entender isso. Ontem comecei a trabalhar às 7 e só lembro que vim almoçar às 19 e uma hora chego lá. Presta atenção. Presta atenção. A colega falou assim. Ontem comecei às 7 e só lembro que vim almoçar às 19 e uma hora chego lá. O Alexandre falou assim, quem trabalha muito enriquece. Calma. O outro falou 4 horas por semana. Você morre em pobre. Gente, não existe essa história. Trabalha 4 horas por semana e não sei o que. Isso é papo fiado. Isso é papo de vagabundo. Não existe essa história. Não existe. presta atenção numa coisa que eu escuto que eu vou te falar que vai ser libertador. Inclusive para você que já fatura, você que já bateu um milhão, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Eu estou tentando alguém que consiga derrubar essa tese. Já falei para alguns amigos bilionários, já falei para alguns amigos multibilionários, não tem um que deu conta. Eu dou um mês para o cara derrubar a tese. Presta atenção. Esse negócio de trabalho 16 horas é pouco. Trabalho 4 horas é pouco. Então você olha para um cara que trabalha 4 horas e de repente está ganhando 100 mil para outro que na sua cabeça trabalha 10 horas ganhando 2 mil. Não é isso. O que você tem que ver é a quantidade de energia gerada para o negócio independentemente escuta independentemente de ser você gerando as horas. Como assim Paulo? Por exemplo todos nós nesse momento estamos trabalhando para o Marcos do Kemberg todos nós todos nós todos nós que estamos nessa live agora somos funcionários do Marcos do Kemberg nós estamos gerando horas de energia para o negócio dele chamado facebook chamado instagram você ligou? todos eu não sei se você sabe mas até quando você fala mal do Lula até quando você fala mal do Bolsonaro você gera energia para eles eu sei que às vezes é acostumado a falar mal do fulano de tal então você gera energia para ele como assim Paulo? quem aprendeu sobre marketing o cara sabe que aquela frase é verdade falem bem ou falem mal mas falem de mim porque senhores porque o cara cresce porque quando o nome dele é falado uma energia é gerada então presta atenção eu poderia estar falando aqui só para uma pessoa mas como eu estou em live eu falo para centenas de pessoas sacou quando eu falo para centenas de pessoas o que eu estou fazendo eu estou multiplicando as minhas horas quando o pessoal do meu time faz uma oferta para você o que eu estou fazendo eu estou multiplicando as minhas horas quando você grava um vídeo e ele bate um milhão de visualizações o que você está fazendo multiplicando as horas eu sei que muita gente ainda acha blogueiragem é blogueirinho está gravando vídeo não meu amigo ele aprendeu uma chamada multiplicação de horas e nunca na história da humanidade nós tivemos tantas pessoas ricas nunca 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 por que porque antigamente não tinha como multiplicar horas como nos dias de hoje através de uma coisa chamada tecnologia senhores eu tenho um time de vendas só que o que acontece eu posso gravar um vídeo gerar um tráfego para você ser alcançado pela minha fala ou posso pedir para eles entrarem em contato fazendo a tal da prospecção como é que eu posso multiplicar minhas horas cara através de tráfego eu pago para o facebook para que eu possa aparecer para 10 mil pessoas ainda hoje é se você ei se você que está me assistindo aqui agora entender isso seu jogo já começa a mudar agora a colega falou assim não imagina como o professor de golfe faria para faturar com aulas online sendo que o esporte é fechado para pessoas de classe alta o que acha querida deixa eu te falar uma coisa vou aproveitar seu comentário para dizer uma coisa vocês tem que parar de achar que tudo que vocês vão fazer é para pessoa pobre vocês tem que começar a pensar assim cara eu vou dar de graça para o pobre e vou vender para a pessoa que já prosperou é impressionante e completamente irritante escutar as pessoas falarem tudo que as pessoas vão fazer para pobre não cara por exemplo eu queria um evento chamado segredo do primeiro milhão eu vou fazer junto com Pablo Marçal dia 23 de setembro do maior centro de alfavito que é nosso meio do janguier e aí o que acontece esse evento custa 297 reais pelo menos hoje se você comprar agora durante a live você consegue esse valor mas vamos aumentar pode ser que vá para 5 mil reais só você digitar milhão aí que você consegue vai chegar para você beleza então esse preste atenção você que está começando cara vem nesse evento você vai ver o primeiro milhão agora eu também tenho um evento que já é para quem está faturando é um evento chamado mensageiro milionário que o Alexandre vai participar no mensageiro milionário você paga 20 mil reais para participar e você quer saber não te dou nenhum real desconto Paulo eu não quero fazer ah Paulo eu acho que não vale então não é para você não é para seu bico não é para você eu não estou vendendo para quem está começando mensageiro milionário é uma escola de mentores cujos mentores são Paulo Machado e Pablo Massa os dois PMs nessa nesse mensageiro milionário eu ensino como você pode criar vender e entregar mentorias de alto valor masterminds e fazer eventos presenciais de um milhão de reais eu nem quero a pessoa que está muito no começo porque se a pessoa está muito no começo eu vou entregar pérola para por agora se a pessoa já tem uma história tem um conhecimento extraordinário e quer transformar no método milionário aí ela vai aprender com quem de fato faz e ela paga 20 mil reais é ridículo o valor baixíssimo investimento você pega por exemplo o Daniel dando depoimento que aumentou milhares de reais em um único mês depois de participar do mensageiro milionário então são públicos diferentes se ligou a Kessler falou assim o que você tem para quem está no começo esse evento segredo do primeiro milhão que vai acontecer no dia 23 então você paga 12 parcelas de 29 reais beleza para quem está começando eu vou te ensinar um plano para você fazer 10 mil reais por mês outro você fazer 50 outro você fazer 100 outro você fazer chegar ao seu primeiro milhão de reais então dá para todos os públicos dentro do segredo do primeiro milhão agora tem gente que já conquistou que já chegou aí para essa pessoa eu tenho o mensageiro milionário que eu vou fazer com o Marçal dias 12 13 14 setembro as vagas estão esgotando aí nos próximos dias quem sabe hoje então você precisa fazer essa leitura ei você precisa fazer essa leitura de que momento você está e também do seu cliente que momento o seu cliente está sacou por mais que eu queira alguns de vocês aqui não está no momento ainda de fazer o mensageiro melhorar mas alguns de vocês não tem assim já está no momento já passou sacou então da mesma forma na hora que você for solucionar o cliente solucionar o problema do seu cliente você tem que ver cara o que faz mais sentido para ele eu não quero simplesmente que você me pague para fazer uma coisa e não ter resultado é muito ruim porque se você paga para mim e não tem resultado depois eu não consigo vender de novo você não tem satisfação você não indica é muito ruim vender coisa que não soluciona problemas eu não tenho problema nenhum de investir 5 mil 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil quando o problema meu é resolvido ou eu invisto um carro por mês na educação na saúde da minha filha um carro por mês na saúde e educação do meu filho de 14 anos já o Juan já me gera alguns carros por mês ele já está na fase do retorno de 21 então presta atenção numa parada aqui o Gustavo Freitas Rodrigo presta atenção numa parada aqui cara você quer faturar mais? você precisa aprender uma coisa é o eixo solucionar problemas nas outras pessoas se você vem para a internet com a intenção de ganhar dinheiro você já tem que entender que aqui não é programa do Silvio Santos agora se você vem para a internet aqui para solucionar um problema de outra pessoa cara aí o dinheiro vai correr atrás de você eu já fui um cara que só corria corria atrás do dinheiro depois que eu passei a correr para solucionar problema de pessoas aí já é aí a coisa mudou de figura aí a coisa mudou de cenário você entende a parada então você que está me assistindo aqui você precisa pensar aqui agora cara como que eu vou solucionar problema dessas pessoas como que eu vou solucionar problemas que gerem 5 milhões 10 milhões 50 milhões 100 milhões de reais é nível de solução de problemas que aumentar o seu faturamento cara a sacada genial é aumente o seu nível de solução de problemas aumente o nível de solução de problemas ó eu tenho uma pessoa por exemplo para postar no meu instagram e tem dia que a pessoa falha sinceramente eu sou um cara tão solucionador de problemas eu não falo mas assim eu Paulo Machado não precisaria vir um dia na empresa para solucionar esse problema como é que eu faria eu simplesmente agendaria as publicações simplesmente agendaria as publicações eu já tive pessoa que trabalhava na minha equipe que passou 3 anos sem falhar um dia em publicação e essa pessoa fazia em 30 minutos o que as pessoas que estão comigo hoje não resolvem em uma semana porque a pessoa sentava o rabinho e ela fazia o que agendava as publicações e acabou tudo certo depois conferia se dava resultado ou não dava resultado você entendeu a parada você entendeu o jogo cara é solução de problemas ó escuta uma coisa ai ai Paulo dá pra ficar rica formada em desenvolvimento pessoal última pergunta lógico que não se formar em desenvolvimento pessoal ai eu virei coach eu virei piscado eu virei de ser o que grande bosta sabe como é que você fica rica solucionando o problema não interessa se você é coach se você é ghost não interessa se você é advogado se você é engenheiro se você é médico você não fica rica porque você é tal coisa você fica rica porque você resolve o problema das outras pessoas e recebe uma recompensa por isso e recebe uma recompensa por isso você ligou do movimento? então é veja só é vou dar alguns exemplos de pessoas que ficaram multibilionárias a pessoa que inventou nos anos 80 o computador multibilionário controle remoto infravermelho a pessoa ficou muito rica a pessoa que inventou o post-it aquela bosta do post-it inclusive está colocando aqui a pessoa ultra rica é a pessoa que inventou o CD que nem existe mais mas também multirica é a pessoa que inventou a câmera digital multirica também por que Paulo? porque ela é gente boa porque ela é top não porque ela solucionou um super problema é o que mais? os computadores tablets quem inventou? também multirica você ligou? é a pessoa que inventou o smartphone aquele tal de Steve Jobs multirica é as pessoas que inventou o mecanismo de busca como o Google multirica a pessoa que inventou o carro híbrido multirica a pessoa que inventou o MP3 MP4 Bluetooth multirica a pessoa que inventou o código de barras multirica a pessoa que inventou fibra ótica multirica a pessoa que inventou planilha eletrônica multirica a pessoa que inventou o Walkman multirica a pessoa que é inventou a máquina de fax que já está de bodê como diriam os franceses multirica a pessoa que inventou o sistema de videoconferência multirica a pessoa que inventou por exemplo o Zoom multirica a pessoa que inventou o forno de microondas multirica a pessoa que inventou a calculadora de bolso multirica a pessoa que inventou o e-mail multirica a pessoa que inventou a tal das companhias aéreas é econômico multirica a pessoa que inventou o videogame vários bilionários é porque inventaram fralda descartável multirica então deixa eu falar uma coisa pra você querido não é sobre quantas horas você trabalha por dia cacete é sobre a quantidade de problemas que você resolve você resolve tem pessoas que falam nossa Paula gostaria de ganhar mais você quer ganhar mais filho aumente o seu nível de solução de problemas acredite tem problemas que não vale a pena resolver seja um solucionador de problemas ou seja um cara que escolhe os problemas que você vai resolver eu não estou afim de resolver determinados problemas porque tem problemas que geram resultados pequenos você quer ficar rico caramba escolha os problemas que você vai resolver eu estou de olho nesse momento em problemas para resolver que vão me dar um retorno bilionário eu estou abandonando determinados jogos alguns de vocês não estão percebendo algumas pessoas da minha equipe não estão percebendo mas eu estou abandonando determinados jogos por que Paulo? porque não vale a pena são problemas que vão me dar 100 mil 300 mil 500 mil são problemas que vão me dar 2 milhões por mês estou fora disso eu quero problemas que gerem para mim de resultado 10, 20, 30 50 milhões de reais por mês 100 milhões de reais por mês esses são os problemas que eu quero resolver o que é mais poderoso solucionar problemas ou realizar sonhos é a mesma coisa meu querido Diego Moscato a pessoa para realizar um sonho ela tem que resolver um problema não tem como ser diferente ah eu quero realizar um sonho casar para você casar você tem que resolver um problema às vezes esse é um problema de feiura esse é um problema de casa seu problema de potência sexual é sabe são problemas que precisam ser resolvidos se ligou então é presta atenção numa parada presta atenção numa coisa que cara que é assim ó eu preciso que vocês entendam uma coisa hoje queridos vocês tem que sair desse jogo de motivação barato e vocês precisam entrar num jogo real que jogo real é esse é o jogo onde você de verdade vira um eu sou se você eu pegaria papel e caneta e eu cancelaria um monte de bosta que te dá muito trabalho e que não muda bosta nenhuma eu sei que você está querendo sair dessa live para ir conversar com determinada pessoa mas eu te pergunto conversar ei conversar com determinadas pessoas vai te dar resultado mesmo vai mesmo será que sair dessa live vai conversar com as pessoas se você quer ir conversar vai vai gerar algum resultado outra coisa será que não está na hora de você fechar essa empresa de merda que você tem a empresa te dá cinco mil por mês sete mil e não tem projeção de crescimento e não tem projeção de crescimento presta atenção foi inventado um negócio chamado calculadora na calculadora você consegue mais ou menos calcular quanto você vai ganhar no final do ano se o que você vai ganhar no final do ano não te gera aprendizado não te gera crescimento cara para que esperar o final do ano para que esperar o final do ano só solta uma bomba essa bosta hoje solta uma bomba nisso sem brincadeira sabe por que que vários de vocês nunca vão ficar ricos porque vocês estão focados só em resolver bosta vocês estão focados em resolver probleminha vocês são pequenininhos sacou e eu vou te falar se você não sair dessa síndrome de vira lata você não arrebenta ó eu vou falar uma coisa para vocês eu sou um cara que já fez milhares de reais eu vou continuar fazendo milhares de reais mas eu estou em crise eu confesso para vocês publicamente que eu estou em crise eu fico me perguntando cara por que que um cara da minha capacidade ainda não faz 20 milhões de reais por mês eu tenho amigos próximos que já fazem como faço um milhão por dia o meu nível de solução de problemas está fraco vou falar para vocês eu estou bloqueado nesse negócio de 2, 3, 4 milhões de reais eu preciso resolver isso sacou porque você deve achar sacanagem o cara é maluco falar um negócio desse o cara faz uma mega cena por ano mas mas é que quando eu estava lá nos 10 mil reais e eu falava que eu queria ganhar 50 o pessoal achava que eu era doido quando eu ganhava 50 e queria para 100 o pessoal achava que eu era doido quando eu ganhava 100 e eu queria fazer um milhão por mês aí os caras falavam esse cara é doido então eu sei que é o mesmo jogo cara você sair do jogo de 30 40 milhões por ano você passar para um jogo de 300 milhões é o nível de problema que você resolve antes de eu entrar nessa live aqui eu perguntei para o pessoal do meu time o que eles queriam que eu falasse todos falaram sobre aumento de faturamento e aí naturalmente meu subconsciente vai buscando as respostas e está aqui a resposta para vocês você não é do tamanho dessa porra desses sonhos que você tem você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver escuta escuta estou te falando aqui escuta você é do tamanho dos problemas que você consegue resolver e sinceramente eu sei que muitos de vocês acham que a gente vai para um jogo de 300 milhões de 500 milhões de um bilhão por ano eu vou para esse jogo eu vou faturar um bilhão por ano mas não é pensando é no que eu quero para mim é pensando no que as pessoas precisam no nível de solução que eu consigo é produzir para as pessoas você consegue me entender? você consegue me entender? o Douglas falou assim entendendo isso no fundo do poço como sair deixa eu te falar como é que você sai do fundo do poço entendendo que se você já está no fundo aproveita para nadar aproveita para nadar está no fundo aproveita que aí tem água limpa esse negócio de fundo do poço esse negócio de depressão isso é uma parada que aqui ó você tirou na tua cabeça quando devia um milhão de reais para você seja tal do fundo do poço o que eu fiz? eu falei uma palavra libertadora chamada fome eu parei de falar das coisas que eu queria esquecer e passei a falar das coisas que eu queria viver a colega falou assim como descubro os problemas da pessoa no ramo certo para ativar a feminilidade escuta uma parada aqui gente olha pra mim escuta uma coisa você que está me assistindo querido você tem que se perguntar assim cara qual que é o problema real mesmo o que que de fato o que que de fato a pessoa quer porque no fundo ela não quer ativar a feminilidade no fundo ela quer ser uma mulher doce para que para que ela possa ter um casamento melhor para que ela possa fazer um sexo melhor para que não chegue ao divórcio para que ela possa cuidar dos filhos para que ela possa ter mais liberdade financeira tarará 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 então você que está me assistindo porque de verdade quando você chega até a mim qual que é o meu objetivo com você é resolver o seu problema real você por exemplo que é mentor que quer faturar pelo menos um milhão de reais por ano você é mentor que quer faturar pelo menos um milhão de reais por ano se você vem no mensageiro milionário o que que eu quero eu quero resolver o teu problema eu não quero vender para você se o foco for vender para você isso é uma bosta porque depois eu não tenho recorrência depois eu não vendo de novo se o cara vai investir 10 mil 20 mil 30 mil reais eu tenho que pensar cara o que que eu posso gerar de solução para esse cara sacou a parada não é só pegar o dinheiro do cara é só a solução que eu gero para ele aí na verdade ele não está me pagando nada ele só está dando uma parte do resultado que eu ajudei gerar para a vida dele você consegue entender? você consegue pegar essa parada? então querido a palavra de hoje é cara a palavra de hoje é escolha novos problemas ó escolha ó eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui para mim na empresa quais são os problemas de um bilhão que podemos resolver quais são os problemas de um bilhão de reais que podemos resolver a palavra de hoje é escolha novos problemas a minha pergunta é também como que com apenas um cliente você pode ter o resultado de 100 como? como? quem gostaria de faturar os primeiros 10 mil 50 mil 100 mil ou quem sabe chegar a um milhão de reais fala só eu fala assim eu saber se tem alguém aqui quem gostaria? se você gostaria se eu te falar toma uma decisão hoje mude os problemas que você resolve para de se apegar nessa merda que você chamou de empresa aí para de se apegar nessa merda chamada profissão e colocaram na sua cabeça oh eu sou formado em direito eu sou pós-graduado quatro vezes não penso que você quer um desocupado de internet falando não me respeita não sou formado só em direito não passei na UAB duas vezes uma vez só eu passei foi 14 vezes em 14 estados na prorrogativa do concurso mais cobiçado do Brasil se quiser disputar comigo em nível de esforço de livros lidos e tal não sei o que se eu te falar tem poucos no Brasil só que eu vou te falar em termos de riqueza não é o quanto você sabe é o quanto de problemas você consegue resolver escutar não é o quanto você sabe é o quanto de problemas você consegue resolver eu se fosse você pararia tudo você está fazendo pararia tudo você está fazendo e eu pensaria agora mesmo quais são os nossos problemas quais são os problemas que eu posso resolver que vão me dar 10 mil por mês quais são os problemas que eu posso resolver que vão me dar 50 mil mês 100 mil mês 1 milhão de reais mês quais são quais são coloca o M7D e o MDP juntos eu vou responder só a pergunta dos MPs mas o M7D junto quais são os problemas você entende por exemplo você quer fazer 10 mil mês 50 mil 100 mil 1 milhão no dia é no dia 23 de setembro ei no dia 23 de setembro eu e o Pablo Marçal vamos fazer um evento que talvez a gente não repita mais nunca chamado segredo do primeiro milhão e eu vou entregar lá 4 planos um plano para você fazer 10 mil por mês para quem está começando um plano para fazer plano 2 é o plano de 50k para quem já faz 10 mil ou mais um plano 3 que é para você sair de 50 para 100 mil e um plano 4 que é um plano dourado que é o plano de 1 milhão eu e o Pablo sabemos como fazer isso quer participar disso? talvez amanhã não tenha mais vaga talvez amanhã não tenha mais fonte pela primeira vez nós estamos fazendo e talvez nunca mais faça vai ser dia 23 de setembro basta você digitar milhão aqui mas você tem que pagar agora nos próximos 10 minutos ao invés de você pagar 5 mil reais para participar você vai pagar 297 olha só ao invés de você pagar 5 mil você vai pagar 297 reais e você pode participar de forma presencial ou online não existe negócio feito por mim ou pelo Pablo principalmente presencial por um valor desse mas nós resolvemos fazer um evento que vai das 9h às 19h no dia 23 de setembro digita milhão aqui e você tem os próximos 10 milhões para você pagar você está com a gente ou de forma presencial ou de forma online de 5 mil por apenas 297 você pagar agora digita milhão aqui que vai chegar aí e detalhe se você pagar nos próximos 10 minutos até 10 e 4 você ainda pode trazer outra pessoa se você pagar até 10 e 4 eu deixo você trazer outra pessoa aí inclusive só você digita milhão aqui e chega para você a mensagem aí chegando para você a mensagem aí o que você faz? você já acorda e apaga o link ok? custa 297 297 é o valor total 12 parceiros de 29 reais para quem quiser ok? gente escuta o que eu estou te falando você ligou? agora você quer participar do mensageiro milionário escola de formação de mentores uma formação de mentores é aí não aí você coloca o DDD e o número o pessoal do meu time entrar em contato com você você quer se formar mentor comigo com o Pablo um mentor de um mentor sete dígitos você questionar um mentor sete dígitos faz 100 mil reais por mês um milhão de reais por ano coloca DDD e número aí que nós vamos entrar em contato com você para participar desse segredo do primeiro milhão basta você pagar o link aí agora para participar do mensageiro milionário não você tem que passar para uma seleção mesmo você paga ele só tem 20 vagas beleza gente? ó você quer ser um dos mensageiros milionários vamos colocar o DDD e o número aí beleza senhores? vamos lá Joyce Freitas Marcos Gomes que é coach live para lá o Jimodas Gustavo Freitas bora para cima Ana Lisboa Lidiane Fiúza Juliano Bruce William vamos para cima e vai que dá senhores vamos para ver se está com vocês tamo junto vamos para cima e até as 21 horas vou receber um convidado muito especial fique ligado tá? as 21 horas tem um convidado especial o Joy Freitas mensageiro milionário para você você tem o perfil do mensageiro milionário gostou se você colocaria o DDD e o número aí se você ser formado por mim pelo Pablo vai ser diferente viu? Marcos Gomes eu não falei tem perfil deixa eu falar é diferente senhores ó tamo junto vamos para cima bora fazer acontecer até as 21 horas vamos para cima vamos para cima bora fazer acontecer